O que é isso que não, pai? Fazendo as entregas, tá indo pra onde agora? Fazendo as entregas na quebrada aí Vai com as meninas? E as meninas, tá trampando? Tá botando pra trampar as meninas Bora, filha, trabalhar? Bora, né? Tá curtindo? Aham, muito Pode gravar sua parceira ainda não? Só vou esperar você postar o que você acha Não, pode ir Pode ir, vai pintar com a gente aí, ó Aninha, cadê o pobre louco? Não veio? Tá almoçando, chegamos agora Caramba, e o Atoguro já botou você pra trabalhar? Chegar e fazer uma ação linda dessa, né? Bora, pai, leva ela naquele jeito lá Morou? Tamo aí, pai Vamos lá, fazer essa ação Aninha, Maria, é nóis, pai Henrique, pra cima E sabendo que o pobre louco colou aí hoje, mano? O que foi, pai? O pobre louco tá aí? Tá aí, pai Vamos lá falar com ele Vamos lá, pai? Será que ele tá... Será que ele tá meio na encura, assim mesmo? Ah, sei lá, pai, vamos lá? Vamos lá, mãe Será que ele vai sair chutando pedrinha, pai? Tá igual o Broncos lá? É igual o Broncos lá Ele já olhou de longe, velho Ele viu? Tá meio gelado já Tá meio em choque Tá meio em choque Vamos ali, pai? Tá meio louco, tá lá Olha lá, ele veio de longe Olha lá, pai, deu ruim, pai Deu ruim, pai Deu ruim, pai Deu ruim, pai Ele não sabe nem ver que o seu polícia Viu aí, mano? Já paguei tudo que eu devia, não, hein? Ouve, pai Já paguei tudo que eu devia, Paulo Já paguei tudo que eu devia, já, hein? Ah, não é, pai Devo mais nada Não, mas é por isso que eles estão ligados para fazer a operação aqui hoje? Foi isso aí, mano Ah, cara Eu achei que era para fazer um treto Era para... ...a armadura Mas da pochilada, né? Deixa eu avistar aí que não acha nada, hein, pai Mas, e aí, pai Quando os caras vêm se ficou gelado lá do que você tava? É, doido, pai Foda, né? Foda, né? Pô, dá razão grande, hein, mano? Cheipado? É nada, até eu vou pra nada, velho. Mas e aí, Bernardo, você acompanha o pobre louco aí? Pode deixar. Mas você acompanha ele? Você acompanhava antes? Acompanhava, eu vi os vídeos dele, o primeiro vídeo que eu vi. Você acompanha a história, ele tava preso e tal. Você viu lá, pai? Pô, mano. Quando ele entrou no nosso marrom, eu comecei a acompanhar ele também, tá ligado? Entrei no Instagram dele, mano. Entrei no Instagram dele, mano, esse bagulho louco, que massa, mano. Dá uma hora, hein, mano. Vai ter uns meio de trancas... Vamos! Vamos dar uns treinados hoje? Ó, se esquisar aí, pô. E, ó, você conhece o Elvis, pai? Eu, porque ele é PM, hein? É, pai. O vídeo do Renatão, eu tava em casa nesses dias aí, o primeiro vídeo que você postou lá, falando, né? Aí os policia do meu barco, ele mandou, se ligando esse vídeo aí, mandou ali que na hora que abrir, ele contando toda a história. Mano, eu comecei a rir, velho. Tava com os tornozeleiros ali. Mostrou o tornozeleiro assim, aqui, pai. Olha o tornozeleiro aqui. Tem uns memes com as fotos nossas com ele, já viu? Os caras invadidos lá. Fizaram os memes lá, viu? Tava em casa deitado, mas... Chegaram invadidos. Eita, porra! Eita, porra! Eita, porra! Eita, porra! Eita, porra! Eita! Eita, porra! 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 Eita. Eita porra! Eita, porra! Eita, porra! Eita, porra! Eita porra! E aí José, vamos puxar um treino aí para os caras, o Carol da Musco Friends, o Pobloco e o Polinho Bernardo, já dá bom pai, já está no pente? Já, pega a câmera ali agora, só espera ele alcomer ali. É isso aí pai, isso é conta de luz, atrasada? É conta e o vidro que você tem que pagar. Mais imposto, quanto deu de imposto? Três e pouco. Três ou treze? Três, também deu menos esse mês, mês passado. E o vidro? O vidro deu seis mil, tem que pagar mais seis mil? Tá louco pai. Dez quilos? E daí esse vídeo passa nos colegas? Eu tava sem treinar e falei, ah foda-se, não sei o que não, tipo o carinho. O que ele quer pra hoje? Não, não quero até aqui. O que ele quer fazer mais animais? Eu gosto de pro caralho de treinar. E um rolê na aventura na quebrada, pai, será que rola ou não? Meu carro, velho. Meu carro, meu. Tudo, eu tenho até medo, velho. A primeira vez que eu andei na jaula no ano passado, me jogaram lá dentro. Isso é louco. Sem ideia, pai. Com calor na pôr, pai. Eu falei, oh, liga um arzinho aí, mano. Que ar, o que? Você tá achando que você tá no hotel, pai? O hotel, tá pra ele. Eu falei, oh, tô com falta de ar aqui, mano. Ele pegou e ligou um arzinho lá. Tem um arzinho que vai por cima. Aí eu falei, agora tá bom. E o coração, como é que foi? Ficou gelado, mano? Mano, eu fiquei doido. Tipo assim, um bagulho inacreditável, mano. Eu fiquei... Tipo, você não tinha reação, tá ligado? Da hora só fez esse sentido. E o shake? Ficou desesperado shake? Ficou. Comecei mais no shake, fiquei tudo. Eu tô foteu, eu tava em preparação. Faltava seis semanas pro campeonato. Fiquei bom. E tipo assim, por eu ter parado tudo, os hormônios, cardio, dieta... Dá até uma depressão, uma bad. Fiquei doente, mano. Fiquei doente, mano. Fiquei doente. Fiquei doente. O metabolismo virou um azul. Nossa, e daí na cadeia lá, que uma bosta. Virou o coach dos caras na cadeia. Aí eu virei com... Vai sempre cuidar os caras lá, e os coletes já criou, mano. Já falou, vixe, esse cara aí tá... Tá ligado pra ser um bagulho. Eu conheci a Chobi, cara, que ele falou, não, é o seguinte, eu tenho que ir. Não tem proteína, eu vou montar carbo. Dá só um, me dá uma, me dá uma, me dá uma esse bolo aí. Eu comprava, falou dos caras, né? Ô, dou cinco aí, pai, na sua marmiga. Só que não pode, disse que não pode comprar lá. Não pode, não pode. Aí eu falei, ó, mano, então eu não vou comprar mais não. Mas sendo que você não quiser, você sabe, tem cinco aqui. Mas eu não tô, Joe, eu não tô querendo comprar nada. Mas você tá querendo vender? Aí eu comprava uma armita, eu mandava cinco, sério. Trota cinco armitas por dia. E quando você saiu? Quando você saiu, ficou de boa? O que você pensou, meu? Você falou... Eu saí, mano, com 12 quilos a menos, doente. Quanto tempo ficou pra ele? Quanto tempo? Fica um mês só. Cara, definhona, cadê? Um mês, mano. Aí saí com 12 quilos a menos, saí doente, saí devendo advogado, devendo agiota. Vixe, devendo todo mundo, na aposta mesmo, mano. Mas vamos dar a volta, cara. Vamos dar a volta aí, pai. Treinando aí, tá bom. Não é grande, não é bom. Vai passar aquele treino embaçado, sem medo, né? Pô, e o massa, cara, que hoje, em quinto, hoje, faz um ano que eu saí da cadeia. E hoje eu tô aqui com os caras, mano. Vamos fazer um treino hoje aí, pessoal. Vamos treinar, bora. Bora, bora, pai. Deve assar. Eu vou tirar um pouco dos caras. Ele é... É uma salvação, assim. É uma loucura, né, mano? Deus sabe de tudo. Deus é maravilhoso. Às vezes a gente acaba sofrendo uma injustiça, né? Caralho, pai. Esse é o píncipe de desempenho. É doido. O cara faz assim, ó. Uma bola, mano. É um colega brasileiro, mano. Você é um colega, pai. Eu tô tentando ser. Eu tô grudando. Já grudou de um. Não. Tô grudando, tá me dando a força aí. Vamos ver o que dá, né, pai? É, eu falo pra você, ó. O que eu ia falar agora. Deus sabe de tudo, né? Você passou um perrengue. Acabou a gente ajudando. Você tá aqui hoje. É a mesma coisa, meu. Eu, só Deus sabe. É o que eu passei. E de repente, o Deus, ele auxilia as pessoas boas. Recebeu uma mensagem do Toburo. Então, né, meu. Você lembra, ó. Uma sexta-feira. Eu falei, pai, bora fazer um projeto. Mano mensagem, passou o WhatsApp, começou a conversar. Já competi. Eu falei, não, pai, competi. Meu sonho é competir. Subi no palco. Então, né, mano? Vamos pra cima. E tô aqui com o... Você viu, cara? Com o Toburo. Tô agando louco. Tão aí. Qual a chance, pai, da Growth, fidelizar os caras aí? Mano, da hora, velho. Da hora. Super apoia. Vamos aí bugar o Instagram da Growth lá. Pum, vou. Comentar. Tô convocando a gangue do bem. Eu tenho a gangue do bem, pai. É só a gangue do bem. Ninguém faz nada de errado. A gente só quer meter o Sheik. Acho que nem quer meter o Sheik. Todo mundo, né? Então, tô convocando a gangue do bem. Vamos bugar o Instagram da Growth. Fala que é os caras da Growth, mano. Os caras merecem, pai. Elvis, Bernardo, vou deixar o Instagram de todo mundo aí. Mano, o trampo dos caras é riscar a vida deles pela nossa, mano. Se acontecer qualquer mal pra você e com a sua família, quem que vai te defender? Vai ser os caras, velho. Não tem outra pessoa. A gente tá pra isso aí. Então, os caras merecem. Os caras são verdadeiros. O que é legal de projeto do Toguro é que ele manda a polícia na canha. É difícil alguém dar esse incentivo pra gente. A nossa é fula pra manter um treino, manter uma dieta. Me surpreendeu. Quando eu recebi o mensagem do Toguro, ele falou que eu quero mostrar a polícia de outra forma. Ao contrário do que a sociedade vê. É, cara. A polícia vai querer desvalorizar, cara. Mas as pessoas têm uma visão distorcida. E o Toguro tá aqui pra mostrar o que... Meu, ele tá mostrando. Eu vi num comentário dos vídeos que ele colocou lá, que ele publicou. Os caras falam, pô, meu, o Toguro tá mostrando um conteúdo de qualidade. E esses caras aí, o Elvis e o Bernardo, tá fazendo uma visão da polícia. Nossa. Mas não é errado a polícia. A polícia trocou, né? É, cara. É, cara. É, cara. É, cara. É, cara. É, cara. E a polícia não é assim, né? É, cara. As pessoas têm que entender que até... Eu tava conversando com o Toguro esses dias aí, né? Conversando com o Toguro lá embaixo. Meu, ó. Nós não somos inimigos de ninguém, velho. Pelo contrário. É, não somos... A polícia é amiga. Amiga das pessoas. Ah, eu saí da... Eu moro... Morava até antes de casar. No meio da quebrada. Eu cresci com a galera da quebrada. Eu tenho um projeto social. Até hoje eu tenho um projeto social do Aula Jiu-Jitsu. Pras crianças, pras rapaziadas lá na quebrada. E só que assim, ó. O pessoal lá que conhece o Elvis, o Go Elvis, sabe o que realmente sou, o profissional que eu sou. Só que o que as pessoas veem na mídia, que muitas vezes é negativo, graças a Deus hoje nós temos aqui a internet, né? É, o Toguro lá tem o canal dele independente. Então ninguém... Vocês querem me dar visão aí, galera. E ele é o Ciguro. Eu tenho um marido, o marido da minha irmã, ele é policial civil. Tanto que um dia antes de eu ser preso, eu fui almoçar na casa dele. E ele me mostrando os bagulhinhos da policial civil lá no Mato Grosso do Sul, do interior. Ele, mano, correndo atrás de bandido no meio do mato, em bagulho louco. Mano, que trampo foda. Eu não trabalharia, trabalharia arriscando minha vida assim por cinco contos nunca, mano. E ele faz, mano. Ah, no Brasil o cara que é policial tem que amar a policial. Se não, cara, acabei de ver isso, sabe? E tipo assim, os caras que realmente... Eu pego os caras que realmente merecem estar preso e os caras no outro dia estão soltos já. A lei, a lei ela tinha que ser mais firme, menos branda. Mas assim, a gente tenta fazer o possível ali, né? A gente tem que fazer essa parte. Cercando, pra que todo mundo sabe, hein? Eu, o pessoal que não me vê fardado, Ele não sabe que eu quero estar aqui, independente do que eu faça, algum trabalho que eu cheguei aqui. Aqui, eu tô aqui com você, tô com corda louco, vamos treinar, mano. Mão estresse hoje. Vamos morando. As pessoas não veem isso aí, que por trás daquela casca lá, tem um ser humano. O Toguru tá ajudando, viu? O esporte, o YouTube. É, o Toguru. Tá ligado? Porque o policial também treina, né? Treina. Treina. O pessoal me vê parando a viatura aí, nas unhas paradas, sacando na bag lá e... O pessoal vem olhando assim, ó. Ninguém entende nada, né? Eu entendi a ocorrência lá, meu. Carro roubado, acompanhamento, pinote, bateu, o indivíduo socorrido, o policial sendo socorrido. Eu lá, ó. Caralho, tô catambolizando. O horário... Um canto eu ia pro outro, pra ele, namorão. Meu tio, dá uma segurada aí. Vamos lá pra viatura, abre o ar da presa, olha. E os caras olham com essa risada, falam, hoje, meu, normal. Só que a população passa, olha, meu, vê aquilo como a anomalia. A gente come também, a gente bebe água, a gente vai no banheiro. Até porque o Toguru nosso é sempre de mais de 12 horas, não. E o Toguru tá mostrando isso aí. Meu, na rua, depois que o Toguru publicou o primeiro vídeo, eu vi pra você, meu. Eu tava parado lá, fazendo um bloqueio. Aí o cara parou. Ela tinha conhecido. Ela parou com a Fiorina assim, sem cinto. Aí ele, ô, policial, não dá licença, eu tô sem cinto, eu tô até colocando aqui. Mas a gente falou uma pergunta... Você é o Elf, pai? Ele falou, ô, você que tava no Toguru, o Elf, que é o Elf. Conhecendo, é, assim, pô, da hora, manda um abraço pro Toguru. Os caras já te conheceu, pai, ou é difícil? Conheceu, você tá de viatura, o cara é o Bernardo. Eu falei pra você, meu, pô, tu conhece ele ou não? Eu falei, ô, vamos ver quem é, né? Aí eu voltei, o cara, pô, eu te acompanho pelo Toguru e tal, sou teu fã. Pô, é mais legal esse retorno que a gente fez. Eu, em Peruíbe, na praia de Peruíbe, ali a polícia passou e voltou. Eu falei, vixi, mano, agora eu fudeu. Aí o cara voltou, ô, pobre louco, eu vou tirar uma foto que cê riu, pô, cê grava com o Toguru lá. Eu falei, cara, eu não acredito, os policial também caminhando. Não, mas é que o pessoal me vem, pode fazer a vacina, viatura, os caracol, fala o que eu te sigo, lá, o que eu falo. Eu pensei até mandar apertar as fardas agora, porque o senhor fala que o policial te chamou. Te chamou ali, pai? Mas a questão é, pai, vai ter treino hoje? Vai ter treino. Quero ver. Vai ter treino, eu vou treinar com os caras, vai bugar tudo. Vai puxar o treino, pai? Bora, vamos. Vai bugar o Instagram da Grove? Vamos. Mano, os dois na Grove, merece, mano. Bernardo Elvis. Merece. Pra cima, fazer um projeto aí com o pobre louco, pai. Qual a chance, pai? Ah, porra, pai. E vai aí, vai. Bora? Bora bugar isso aí, rapaziada. Tamo junto.